No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a resenha desse livro, A Conexão de Leipzig, e eu espero que essa resenha possa explicar para vocês de onde vieram as principais ideias que estão por trás das metodologias que são aplicadas nas escolas atualmente. Bom, esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Vídeo Editorial e foi escrito por Paolo Lione, que além de escritor também teve uma atuação significativa na área da educação. Apesar de Paolo ter nascido na Suíça, ele foi educado nos Estados Unidos e na Itália. E aqui nesse livro ele vai nos contar um panorama histórico das modificações que aconteceram na educação americana no final do século XIX e início do século XX. Esses livros que nos trazem um panorama americano quase sempre nos permitem perceber a influência desses cenários aqui no Brasil. E uma prova disso é que logo aqui no prefácio o autor menciona que vários estudos realizados por psicólogos americanos tiveram uma grande parcela de responsabilidade das ideias de Paulo Freire e também da Unesco. O livro menciona várias personalidades importantes no que diz respeito à destruição da educação americana mas devido ao tempo eu vou focar em quatro e de antemão já peço desculpa para vocês caso eu pronuncie o nome de algum deles errado, o que muito provavelmente vai acontecer. Mas para facilitar, caso vocês queiram pesquisar mais sobre o assunto, eu vou sempre deixar uma fotinha aqui do lado com o nome deles conforme eu for explicando a influência que eles tiveram. Então esses quatro são Wilhelm Maximilian Wund, John Dewey, James McIncato e Edward Lee Tordic. Começaremos então pelo psicólogo alemão Wund que nasceu em 1832. Wund trabalhou como professor em Heidelberg na Alemanha por 17 anos e em 1874 ele foi trabalhar na Universidade de Leipzig na área da filosofia. É importante ressaltar que nessa época a psicologia era um ramo da filosofia. Influenciado pelo iluminismo, ele dava muito mais credibilidade às pesquisas que pudessem ser objetivamente quantificadas e comprovadas cientificamente apesar dele ser formado na área da psicologia e atuar na área da filosofia, que não são áreas objetivas. Então para resolver esse impasse, ele começou a tratar a psicologia apenas com estatísticas e dados de experiências tornando a psicologia algo totalmente fisiológico e não mais filosófico. Para que Wund conseguisse realizar seus experimentos com seres humanos e obter dados objetivos a primeira coisa que ele teve que fazer foi afirmar que o homem não possui espírito ou autodeterminação. E a partir daí ele passou a tentar provar que o homem é nada mais nada menos que a soma das suas experiências e dos estímulos introduzidos na sua consciência e subconsciente. Como o cientificismo alemão estava a pleno vapor nessa época com vários pensadores famosos como Hegel e Karl Marx, essa nova psicologia, essa nova definição de psicologia se popularizou rapidamente em todo o mundo. Foi por causa dessas ideias que ele fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo em 1875 a fim de realizar seus experimentos. A intenção dele era conseguir quantificar as reações dos indivíduos de acordo com os estímulos que recebiam. O autor desse livro, Paolo Leone, critica essa ciência de Wund e diz o seguinte aqui na página 17. Abre aspas. Se assumirmos, como fez Wund, que não há princípio algum além do corpo, do cérebro e do sistema nervoso, será forçoso tentarmos educar pela indução de sensações nesse sistema nervoso. Através destas experiências, o indivíduo aprenderá a responder a todos os estímulos com a resposta correta. Já não se considera que a criança seja capaz de um controle volitivo sobre suas ações, ou de decidir agir deste ou daquele modo. Considera-se que suas ações são pré-condicionadas e estão além do seu controle, pois ela é um mecanismo de estímulo e resposta. Fecha aspas. Talvez você esteja me ouvindo falar sobre essas teses de Wund e esteja pensando Poxa, Marcela, mas até que tem um certo sentido nessas ideias. Mas se você já estudou um pouquinho sobre educação, já deve ter percebido também que essas teses são a base das teorias behaloristas que surgiram depois e que encaminhou a sociedade toda para essa necessidade de gratificação através dos prazeres físicos o tempo todo. Essas ideias, basicamente, dizem que o ser humano é um mero animal que pode ser adestrado. É como se a gente conseguisse obter o resultado que a gente quisesse de um ser humano através de dar para ele um biscoitinho ou um choque elétrico, ou você dá a gratificação ou a punição. E através disso você vai ter exatamente a resposta que você quer. Nós sabemos que as coisas não funcionam assim, né? Inclusive, meu marido me lembrou de uma novela que nós estávamos assistindo há um tempo atrás e eu acho que muitos de vocês já assistiram, que é o Cravo e a Rosa. E lá tem um psicólogo tentando colocar em prática, claro que na novela num tom muito mais engraçado, porque essa novela é bem engraçada, mas existe nessa novela um psicólogo colocando em prática essa tese. E eu quero passar até esse trechinho da novela para vocês perceberem o quanto isso é, no mínimo, cômico. E, na pior das hipóteses, uma insanidade pensar que o ser humano se comporta dessa maneira. Confere aí um trechinho. Como sabe, o meu método é baseado em estímulo e recompensa. Se você emitir um som quando eu fizer uma pergunta, ganha um bombom. Se não, leva um golpe de palmatória. Hum? Segurinho! Agora, vamos tentar emitir um som. Respire fundo. Isso. Agora, faça um umbigo com os lábios e solte o ar, deixando o ar passar pelas cordas vocais. Assim. Ele fez um som! Ele fez um som! É mais uma prova que as cordas vocais do Mudinho estão perfeitas. Outra vez! Outra vez! Um bombom pra você! Faça de novo! Faça de novo, Mudinho! Agora você vai tentar emitir um som, mas com a boca aberta. Assim. Vamos, Mudinho, tente! Tente! Chega a ser engraçado, né? E uma outra indicação que eu faço pra vocês também é do livro Educar na Realidade, que ele também vai tratar dessa questão de educar a criança apenas através dos estímulos. Vai combater essas ideias, né? Eu já fiz resenha dele aqui no canal e vou deixar o link aqui em cima pra vocês conferirem. Bom, o fato é que não demorou muito pra que essa nova psicologia atingisse em cheio a educação. Educação essa que na época estava preocupada em extrair do ser humano as suas habilidades, os seus dons inatos através do ensino da língua, da literatura, do raciocínio científico, da história. Como eu comentei com vocês antes, nessa época, a intelectualidade alemã era muito forte e vinham pessoas do mundo inteiro pra fazer esses estudos comportamentais e, através disso, muitos professores, pesquisadores, publicadores se formavam e retornavam depois para os seus países e treinavam outras pessoas e assim sucessivamente. Um dos primeiros alunos de Vund a retornar para os Estados Unidos trazendo consigo essas teses foi o psicólogo Stanley Howe e ele foi importantíssimo, foi um impulsionador na carreira do psicólogo e reformador educacional John Dewey. John Dewey foi um psicólogo e também professor do ensino médio e também universitário e recebeu incentivo financeiro da Universidade de Chicago para abrir um laboratório psicológico para realizar seus experimentos. Nas palavras de John Dewey, aqui na página 24, ele diz o seguinte, abre aspas, a educação consiste na habilidade de usar a força do homem com certos fins sociais ou mesmo na habilidade de compartilhar as experiências de outros e, assim, expandir a consciência do indivíduo às dimensões da consciência da raça. Fecha aspas. Para John Dewey, se a escola oferecesse os estímulos certos, as crianças se comportariam do jeito que a gente quisesse. Então, para ele, o professor não deveria ensinar as habilidades intelectuais, mas deveria realizar experimentos na sensibilidade da criança a fim de que ela respondesse com o comportamento desejado. Dewey também defendia que a escola pública deveria moldar a sociedade de acordo com as suas necessidades econômicas. e, por isso, era tão importante que os professores estivessem alinhados. Isso me lembrou muito o livro A Opção pelo Homeschooling, onde menciona um presidente americano chamado Woodron Wilson que diz que somente a elite deveria receber uma boa educação e que a massa da sociedade, as pessoas comuns, no modo geral, deveriam ser treinadas apenas para serem mão de obra. Vejam só o que ele diz aqui na página 21. Abre aspas. Nossas escolas são fábricas onde o produto bruto, a criança, é plasmado e modelado. Fecha aspas. Eu não sei se vocês lembram, mas na última resenha que eu postei aqui no canal do livro do Chesterton, ele diz que as famílias estão sendo despedaçadas por causa de um medo econômico e o marido vai para uma fábrica, a esposa para outra fábrica e as crianças para outra fábrica que no caso é a escola ou a creche. Eu confesso que quando eu vi Chesterton chamar a escola ou a creche de fábrica, eu achei um pouco exagerado. Mas quando a gente estuda a história da educação e reflete no que a educação se tornou hoje em dia, que é esse ambiente que visa modelar a criança para que ela no futuro se torne apenas mão de obra, faz todo sentido e até os próprios esquerdistas reconhecem isso como eu acabei de mencionar para vocês esse ex-presidente democrata. Bom, mas voltando aqui para a história da destruição da educação. No mesmo período de John Dewey, nós tínhamos também um outro psicólogo disseminando as suas ideias, que é o psicólogo James McIncayton. Ele foi o primeiro assistente de Wundt e através dos seus experimentos, das suas pesquisas, ele chegou à conclusão de que os adultos conseguiam reconhecer as palavras sem pronunciar o som das letras, sem precisar do som das letras. Então, ele concluiu que as crianças também poderiam ser alfabetizadas sem a necessidade do fonema, mas sim apresentando para elas apenas a palavra completa e o significado dessa palavra. Esse método ficou conhecido como leitura à primeira vista e é o método utilizado até hoje na maioria das escolas, inclusive aqui no Brasil. Fora isso, ele ainda fundou um dos primeiros laboratórios de psicologia da Pensilvânia e em 1891 ele se mudou para a Colúmbia e se tornou chefe de psicologia em uma universidade de lá. Nesse contexto, na Colúmbia, ele contratou Edward Lee, que foi treinado pela primeira geração dessa nova psicologia. Edward surpreendeu toda a intelectualidade com seus experimentos comportamentais e ficou famoso principalmente com um estudo que ficou intitulado Psicologia Animal, onde ele investigava o comportamento de ratos, galinhas e macacos. E claro, ele acreditava que essas teses, esses testes também poderiam ser aplicados em seres humanos. No total, ele realizou mais de 500 publicações em livros, artigos, monografias sobre a aplicação desses testes em crianças e jovens. Como vocês podem ver, as ideias de Edward e Wund eram as mesmas, a de que seres humanos são tão reativos quanto os animais e que essas reações precisam ser testadas, experimentadas em laboratório através de estímulos prazerosos ou dolorosos. Por isso, Edward logo começou a defender que o currículo escolar tradicional deveria ser alterado para que essa nova psicologia fosse incluída e os professores pudessem então ensinar os seus alunos através dos estímulos. Ou seja, as crianças iam aprender da mesma forma que um boi aprende que não deve passar pelo mataburro. Uma outra coisa que ele defendia é que a inteligência de cada criança já é pré-determinada, já está nela antes mesmo dela entrar na escola. Por isso, pode acontecer, segundo as teses dele, de que uma classe inteira receba os mesmos estímulos, mas que somente uma parte aprenda e a outra não. A consequência óbvia desse tipo de raciocínio é que tira qualquer culpa do professor, porque se pressupõe de que o método utilizado está correto se metade da classe entendeu e a outra metade que não entendeu é simplesmente porque é uma metade composta de alunos não inteligentes. Até o século XX, um bom professor era aquele que conseguia ensinar os conhecimentos a todos os seus alunos, mas agora o aprendizado está totalmente inerente ao sistema nervoso da criança e totalmente fora do controle do professor. Bom, a partir do quinto capítulo nós veremos quais são os principais financiadores por trás dessas teses e o principal é a Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller financiou o Teacher College que é uma faculdade de professores e o seu objetivo principal era influenciar a educação americana para que as suas ambições fossem concretizadas. Na época tiveram várias críticas na mídia referente a esses financiamentos e aqui no livro são mencionadas algumas delas. Eu quero ler um trechinho para vocês. O New York Times disse o seguinte abre aspas A coroa triunfal do materialismo explícito encontra-se na teoria da escola moderna. Em todo o programa não há um único aspecto espiritual uma única ideia que seja erguida acima da necessidade de colocar dinheiro nos bolsos e comida no estômago fecha aspas e ainda tem um outro trecho que eu quero ler para vocês que é do jornal Manufacturer's Record record não sei se é assim a gente que pronuncia mas diz o seguinte abre aspas O controle através da posse milhões insuflados no truxo educacional de 2, 3, 4 ou muitos milhões de dólares investidos em educação torna possível o controle da estrutura e dos métodos educacionais torna possível para a central de controle determinar o perfil da educação americana os livros didáticos a serem usados e os objetivos a serem enfatizados ao operar através das escolas e universidades estatais denominacionais e privadas dá ao financiador o poder de impor suas próprias ideias aos beneficiários boas ou más e de dominar portanto a opinião pública em assuntos políticos econômicos e sociais fecha aspas os Rockefellers ainda investiram dinheiro na criação de uma escola laboratório que tinha como principal objetivo as teorias de Wund a escola inicialmente se chamaria a escola moderna mas devido as críticas a repercussão ruim acabaram mudando o nome para Lincoln School essa escola tinha tudo para dar certo porque no final das contas tinha um investimento pesado mas os resultados educacionais foram péssimos o próprio Rockefeller Jr. colocou 4 dos seus 5 filhos lá e se decepcionou os resultados de alfabetização eram muito ruins e no final das contas essa escola acabou fechando em 1946 apesar desse fracasso o Teachers College que era financiado pelos Rockefeller tinha muita influência e mesmo com o fechamento da Lincoln School esse modelo escolar já tinha se espalhado pelos Estados Unidos inteiro e creio que não seria exagero dizer que hoje em dia esse modelo educacional está espalhado pelo mundo inteiro inclusive aqui no Brasil a gente vê isso nitidamente essas teorias essas teses dominam o ambiente escolar hoje em dia mas como a gente sempre tem que nos agarrar em alguma esperança né eu quero deixar aqui para vocês as palavras do autor na página 96 e ele diz o seguinte abre aspas aqueles que desejam decidir por si mesmo se são animais ou não bem como seus filhos e que escolham assim não ser devem começar a repudiar publicamente o estrangulamento do futuro de nossas crianças pela psicologia e acordar os outros desse pesadelo fecha aspas então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu sei que é um vídeo um pouco mais chatinho porque é história mas teoria né mas eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho dessa influência da nova psicologia na educação e como isso tem destruído a mente das crianças dos jovens e até de muitos professores e espero que tenha servido aí de alguma contribuição para o conhecimento de vocês se você gostou desse vídeo deixe o seu like o seu comentário e não esquece de compartilhar com outras pessoas se você gostou do livro e quer adquirir já sabe que eu deixo sempre aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo desde já deixo meu agradecimento muito carinhoso para a vídeo editorial que me enviou essa obra e por hoje é só a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau 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 tchau